Está a viver lá em casa, não é? Porque esta tecnologia permite-nos estar também a falar, para quem não pode estar aqui. Eu quero começar por agradecer com muita sinceridade e do coração ao Dr. Jaime Mendes. Temos trabalhado ao longo deste ano com ele, a imensa confiança depositada em nós, desde o início, dando-nos uma liberdade imensa de trabalho, perguntaram-me muitas vezes se eu não me sentia, se não havia algo estranho em fazer um estudo científico financiado pela Ordem dos Médiuns. Bom, obviamente, se esse estudo científico fosse financiado pelo Estado, era estranho. Se fosse financiado por uma consultadoria internacional, era estranho. Obviamente, os estudos científicos valem pela seriedade da metodologia, das conclusões, das análises e, obviamente, da crítica e do contraditório a que se expõem junto dos seus pares. E é para isso que nós também estamos aqui. Dizer também que nós não fizemos o cálculo do esforço médico dos enfermeiros ou dos técnicos de diagnóstico. Também têm feito esta pergunta ao longo dos últimos 15 dias. Então, mas só o esforço médico é que tem contribuído para sustentar o Serviço Nacional de Saúde? Não. Aliás, os números indicam que não. Mas esse não era o objetivo deste trabalho. O Estado Novo foi marcado, como vocês sabem, por cuidados de saúde muito escassos. Era uma saúde pobre para pobres e uma saúde mediana para medianos, que eram muito poucos os medianos. Não era nem nunca foi uma saúde rica para ricos. Os ricos iam, para continuar a metáfora, tratar-se fora do país, porque justamente não havia escala. Um país que tem uma saúde pobre para pobres, em que a maioria são pobres, necessariamente não vai criar um serviço de saúde de alta qualidade. Isso só vai acontecer depois da Revolução e vai manter-se assim até, provavelmente, aos anos 90. Esta saúde era uma saúde diferenciada de acordo com a origem social, territorial, classe e fração de classe das populações. Ou seja, a esmagadora maioria tinha escassos acessos a cuidados de saúde. Está por fazer a história do Serviço Médico à Periferia para nós mostrarmos, por exemplo, na Madeira, hoje, a 20 minutos no Machico, uma criança que nascia no Machico, na Madeira, em 1974, podia levar a mãe, se tivesse algum problema, e a criança levaria uma hora a ser transportados em rede até à estrada, que depois levava cerca de uma hora a chegar ao Funchal. Para vos dar um pequeno exemplo, algo que hoje se faz em 20 minutos e onde não havia cuidado de saúde. Claro que nós tínhamos uma força de trabalho que, sobretudo a partir da década de 60, com a massiva transformação do país num país industrial, a força de trabalho era, de facto, escassa. Ou seja, há baixa qualificação e a chamada modernização pelo atraso. Ou seja, é um país que moderniza-se e desenvolve-se incorporando e mantendo o atraso dentro de si. Estou aqui, obviamente, a negar esta ideia de que o progresso é sempre um progresso que não incorpora o atraso e o subdesenvolvimento. Ou seja, que é sempre um progresso linear em crescimento, isso não é verdade. A maioria desta força de trabalho não era qualificada e, portanto, fábricas, aquilo que se chama o modelo paternalista da Cufo, da Alfredo da Silva e outros, não tem nada de paternalista. É que se não existissem cuidados médicos para os seus operários, eles cortavam uma mão e acabava-se. E levava-se vários anos a formar um operário como aquele. E, portanto, as empresas são obrigadas a... As empresas, os serviços públicos, onde havia, obviamente, aí também por razões políticas, de apoio ao regime político, etc., criam caixas próprias ou cuidados médicos próprios para repor a força de trabalho de difícil reposição, mais qualificada ou, como eu digo, em alguns setores, por razões políticas. Esta grande transformação do Portugal agrário para o Portugal urbano e, portanto, do desenvolvimento do capitalismo português vai levar a uma transformação qualitativa que o Dr. Renato Guedes já aqui referiu da questão do importantíssimo relatório das carreiras médicas. Os médicos compreendem com uma extraordinária visão que a sua carreira era indissociável da criação de um Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, que para proteger a sua carreira... E eu com isto respondo a críticas muito comuns no país de que os médicos são setor corporativo. Bom, setores corporativos são todos. Há uns que são melhores nisso e há outros que são piores nisso. Mas setores corporativos são todos. A verdade é que os médicos compreenderam que defender-se a si implicava defender o Serviço Nacional de Saúde. Há uma indissociabilidade entre as duas questões. A prestação de cuidados de saúde de qualidade a toda a população, ou seja, a existência de um serviço integrado de saúde e a defesa das carreiras médicas. Estão aí agora, aliás, os anos recentes, a mostrar a extraordinária visão do relatório das carreiras médicas. Também é verdade que o relatório das carreiras médicas não passou de um relatório até à imensa convulsão social que foi o 25 de Abril de 1974, que é diminuído como um golpe militar durante o 25 de Abril, esquecendo-se que, a seguir a ele, seguiram-se 19 meses de uma redução que implicou qualquer coisa como um terço da população a participar diretamente em órgãos de gestão democrática, incluindo, como vocês sabem, em todos os hospitais, ou quase todos os hospitais, a nacionalização das misericórdias, até o sangue se vendia, como nós referimos aqui. Essa luta política, que é uma luta política protagonizada no caso da Revolução Portuguesa, esses estudos estão contabilizados, a maioria pelos setores industriais e operários das zonas industriais de Lisboa, Setúbal e Porto, mas os médicos vão ter aí um papel absolutamente central a partir da gestão democrática. É outra história que também está a fazer, é da gestão democrática, até porque hoje em dia se associa-se à gestão democrática a caos, a coisas que não funcionam, a partida aguda dentro dos hospitais. Tudo isso existiu, existe, mas a gestão democrática era absolutamente funcional a um controle racional da saúde. Tanto que é assim que o início da privatização da saúde, e quando eu digo privatização da saúde, é privatização, as formas de privatização dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, muito à semelhança do que aconteceu no Reino Unido e que nós aqui também contamos, portanto, não é só a saúde privada, é as formas de privatização do próprio Serviço Nacional de Saúde, ou seja, quando aparece ali no PIB o que é saúde do Serviço Nacional de Saúde e o que é do setor privado, era importante ver do que é que é do Serviço Nacional de Saúde alocado a privados. Essa gestão democrática vai ser fundamental. E, portanto, a partir do início dos anos 80, faz-se uma mudança para a latina, para uma mudança de nomeações, uma mudança top-down, de cima para baixo, que é curioso, porque há um artigo que desenvolve bem esta questão sobre o Serviço Nacional de Saúde britânico, porque é o seguinte, a saúde é um lugar onde não é muito fácil dar lucro. Não sei se o Michael e o Renato concordam comigo. É mais complexo do que parece. E uma das formas que se coloca à saúde para dar lucro é a padronização. Portanto, qualquer produto para dar lucro tem que ser padronizado, não é? Tem que ser como a Ford dizia, façam o carro que quiserem, desde que ele seja igual e seja preto. Este é a padronização. A padronização tem ganhos de produtividade e muitas vezes tem ganhos de produtividade e de lucratividade. Ou seja, é isto que eu quero dizer. Tem ganhos de ricas e de lucro. Ou seja, cuida-se mais das pessoas e ganha-se mais lucros. Mas há um momento em que esta linha ciclicamente cai. Ou seja, não só ciclicamente, como deixem-me voltar atrás. Há vários momentos que têm a ver com as crises cíclicas que eu não posso desenvolver aqui, em que lucro e riqueza não andam a par e passo. Ou seja, para produzir lucro é preciso destruir riqueza, usando a metáfora da crise de 29, é preciso deitar as laranjas fora e destruí-las para aumentar a riqueza. Esta metáfora aplica-se aqui extraordinariamente para produzir lucro, ou seja, manter a mesma prestação de cuidados de saúde. Portanto, no rendimento dos médicos e nas transferências do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde, é preciso destruir riqueza. Onde é que se vê a destruição dessa riqueza? No aumento de médicos, no aumento de pacientes para os médicos de família, na diminuição do tempo de consultas, em outras variáveis estatísticas que nós não analisamos aqui, mas eu acho que vale a pena analisar, as taxas de readmissão não programadas, sendo que se se muda a metodologia da taxa de readmissão não programada, também já não podemos saber se ela é readmissão programada ou não programada, etc. Vê-se em outras questões que são absolutamente fundamentais, que é o seguinte. Este estudo foi publicado uma semana depois do estudo, encomendado pela Ordem dos Médicos, sobre o burnout. Eu não conhecia, nem o Renato, os colegas do Instituto de Ciências Sociais que fizeram esse estudo. E, portanto, nós não podemos estabelecer uma relação de causa e efeito entre ambos os estudos. A verdade é que o burnout, conclui esse estudo, é mais intenso, onde nos médicos, cuja intensificação da força de trabalho no nosso estudo é maior. E, portanto, isto significa o quê? Que nós produzimos lucro, e neste caso, como é que aparece o lucro? Não é pela venda direta de cuidados de saúde ou subcontratada, pode ser também, ou pelas diversas formas de privatização interna, mas é, por exemplo, pelo aumento da remuneração de rendas fixas com a dívida pública, uma vez que se diminui no Serviço Nacional de Saúde, e aumenta-se na remuneração de juros da dívida pública. A verdade é que, não estabelecendo nós hoje uma causa e efeito, não podemos, tínhamos que fazer um estudo que correlacionasse os dois estudos, pelo menos a correlação já se pode fazer, não é? A correlação já se pode fazer e são dados preocupantes, o que significa que nós estamos a levar à exaustão esta formação, que leva 30 anos a formar, e não só 30 anos, porque os 30 anos que custam a formar, exigem alguém que também já lá esteve há 30 anos, quer dizer, formar pessoal dos cuidados de saúde, formar, aliás, exige um grande tempo de longa duração, mas na saúde isso é ainda mais visível. A revolução, então, unifica a assistência e previdência, cria, se quiserem, aquilo que são sementes de socialismo dentro do capitalismo. O socialismo, normalmente, fala-se de socialismo associado à União Soviética, que é uma triste associação, porque a União Soviética é o contrário do socialismo. É a restrição brutal do desenvolvimento das forças produtivas, uma produção de cuidado de riqueza mínimo e uma burocracia que, de forma ditatorial, toma conta dessa riqueza e o resto tudo vive na miséria. A ideia de socialismo não é essa. A ideia de socialismo é um plano racional integrado da gestão de recursos. É disto que nós estamos a falar. E o Serviço Nacional de Saúde é isso. Porquê é que ele é socialista? Porque é um plano integrado de gestão racional de recursos e, portanto, com menos desperdício. E também porque ele eleva, ele elimina a diferenciação por rendimento e origem social das pessoas no acesso aos cuidados de saúde. Eu lembro-me de há uns anos, os meus filhos são gêmeos, e, portanto, eu, como mãe, e como mãe ansiosa, frequentei muitas urgências do Hospital D. Estefânia. Umas vezes, com razão, outras, porventura, não. Peço desculpa. E lembro-me de estar lá. E eu creio, não sei se era José Sócrates, era o outro primeiro-ministro, na altura que veio nas notícias que tinha o seu filho internado no Hospital D. Estefânia. E eu lembro-me de ter pensado com emoção, digo-vos que foi mesmo com emoção, eu ainda vivo num país, e estavam ao meu lado várias crianças, filhas de ciganos, nas urgências do Hospital D. Estefânia. Porque, normalmente, os ciganos têm muitos filhos, portanto, a razão é essa, deduzo eu, naquele momento aconteceu assim. E eu lembro-me de ter pensado com emoção, os filhos, talvez, da população mais segregada do país, portanto, é uma população quase em absoluta segregação, os meus e os do primeiro-ministro frequentam o mesmo hospital. Há poucos países no mundo que se possam orgulhar desta extrema igualdade. Mas o que é que significa esta extrema igualdade? Significa uma elevação salarial. E o que é que é essa evolução salarial? Durante as lutas, no 25 de abril, há uma transferência oficial de rendimento do capital para o trabalho de cerca de 18%. Nós sabemos hoje, pelas contas, que a maioria dessa transferência não é uma transferência salarial. Porque os salários, então, foram comidos pela inflação. É uma transferência naquilo que se chama Estado Social. Ou seja, para onde é que foi esses 18% de riqueza produzida que passou, de rendas, títulos, etc., para o trabalho? Ele não foi para o salário. Foi para a educação, universidades públicas, saúde, etc. Claro que isto tem outras variáveis que eu não vou poder desenvolver aqui. Que é, nós temos uma saúde, eventualmente tivemos uma saúde mais hospital-ocêntrica. E uma saúde, eu nem sei se o termo técnico será exatamente isto, mas uma saúde focada na medicina. Ou seja, num país de baixos salários, onde há um bom financiamento do serviço público de saúde, a tendência é que as pessoas não comem muito bem e depois tenham diabetes. Passa a metáfora caricatural e um bocadinho radical. Mas isto para tentar explicar aqui o que eu estou a dizer. Ou seja, e também é verdade, como vocês sabem, esse tem sido o parente pobre da saúde. Infelizmente, há poucos médicos e há poucos médicos com exposição pública a perguntar o que é isto da saúde. Onde é que começa a nossa saúde? Nós aqui, obviamente, só estamos a discutir, digamos, o fim da linha, que tem sido o princípio da linha. Ou seja, tem sido efetivamente os centros de saúde e os hospitais a cuidar da nossa saúde e não a forma como vivemos. Ou seja, os determinantes sociais da saúde. Então, essa grande massa de capitais foi centrada no Estado Social. A tendência foi, depois do final dos anos 80 e 90, para haver uma divisão novamente. Nós hoje não temos claro, e eu sei que isto é poémico dizê-lo, se pode-se falar com a propriedade de um Serviço Nacional de Saúde. Não é por eu dizer isto que eu sou contra o Serviço Nacional de Saúde. Nem é por eu usar a palavra mágica, que, quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde não vai acabar por eu dizer que nós não podemos realmente fazer um Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, eu pedia-vos para não ficarem muito nervosos com esta afirmação tão dolorosa, mas, sobretudo, nós refletirmos. Se há uma divisão entre prestador e financiador, se as listas de espera efetivamente colocam novamente na linha uma divisão de acesso a autoridades de saúde em função do rendimento, obviamente, quem tem rendimentos não fica dois anos à espera de uma consulta de especialidade, não fica um ano e meio, não fica um ano. E, portanto, nós temos outra, nós estamos a caminhar, vou dizer-lhe assim, de forma mais cautelosa para um sistema que volta a diferenciar aquilo que são desempregados, rendimentos baixos salários, rendimentos médios, altos. Nós temos, aliás, os Centros de Saúde hoje, apesar de todas as tentativas, são, essencialmente, para reformados e saúde materno-infantil. Um trabalhador com horário regular não frequenta o Centro de Saúde, sem que isso implique uma perda de tempo que compensa ir ao privado, em vez de ir marcar consulta, voltar lá, voltar a buscar um pacamento, etc. Desde logo, o próprio horário do Centro de Saúde é difícil de gerir. Ou seja, nós, hoje, essa questão parece-nos uma questão absolutamente central. Com a gravidade dos dados que o Renato também coligiu neste estudo, desta questão do esforço médio. Ou seja, nós ouvimos, de facto, nos últimos anos, e, como eu disse, está absolutamente mistificado e negativamente aquilo que foi a gestão democrática. A gestão democrática significa controle, significa algo maravilhoso, se eu posso entrar na psicanálise, que é uma associação entre execução, responsabilidade e decisão. Nós sabemos isto. As pessoas incorporam muito melhor e trabalham melhor quando têm um papel nas decisões que tomam, quando escolhem as suas chefias em quem confiam. Isso não são coisas de folha de Excel. Não se gera nada, nada, nem um quiosque, dólar. Se gera numa estrutura de comando militar. Mas essa gestão, comando militar, que foi introduzida em todos os lugares, e que aqui está tão bem desenvolvida pelos nossos colegas britânicos, foi a gestão necessária à padronização. Porque essa gestão é a gestão que controla, de uma forma incisiva, o tempo da consulta, quantos medicamentos, quanto não há nenhuma prova de que isso tenha ganhos do ponto de vista da prestação dos cuidados de saúde, do bem-estar dos prestadores, etc. Mesmo havendo, digamos, uma margem de... Uma margem de... Enfim, relaxamento, vou dizer-me assim. Nem isso necessariamente é mau. O Coimbra de Martes, meu querido amigo, diz que é fundamental um médico poder descansar 5 ou 10 minutos, ir namorar, bater uma boa... Não é doente do trabalho, não há problema nenhum. Eu, aliás, diz que em 74 ou 75, conta, vou-vos contar, porque ele conta publicamente, e eu acho que estas questões são importantes, eu não estou a contá-las como caricatura. Eu acho que elas são mesmo importantes, porque eu tenho-me concentrado muito nos seus empresários, junto, colegas especialistas nisso, tenho aprendido muito com eles, sobre o significado do esgotamento nos locais de trabalho e da alienação, da desrealização, do desinteresse no local de trabalho. Ele conta que quando foi montar a equipa, se eu não me engano, de pedo ou psiquiatria, se eu não estou a erro, foi essa, durante seis meses decidiu que não se atendia ninguém, porque seis meses eram para criar a equipa. E ele dizia... E andavam zangados, porque eu andava lá com as enfermeiras, nos jardins, e diziam que eu queria memorar as enfermeiras nos jardins. E dizia, foi a melhor equipa que nós tivemos sempre, porque nós criámos uma equipa coesa, como vocês sabem, é fundamental a criação de equipas coesas. E isso não se faz por determinação, isso se faz por relações de confiança que as pessoas estabelecem, por testes, por uma série de testes de confiança, testes de como é que nós... Às vezes não é de confiança, é como é que as pessoas trabalham melhor, como é que as pessoas se articulam das coisas mais difíceis de gerir na vida, se não a mais, é gerir pessoa. Eu nem imagino, sendo que a minha experiência nisso é dificílima, do ponto de vista de articular todas as relações contraditórias que existem num grupo de pessoa, em lugares muito... como vocês sabem, articula-se as dificuldades e articula-se as alegrias, é absolutamente idêntico, eu felizmente tenho muito mais alegrias do que dificuldade, mas eu nem imagino que seja gerir um hospital com centenas de profissionais, e tenho a certeza que é impossível fazê-lo sem uma gestão que venha de baixo para cima, isso não significa tribunais populares e outras caricaturas que diminuem aquilo que foi a importância da gestão democrática. Aliás, da minha experiência, que faço como curiosa, um dia vou fazer, fica aqui o desafio, um dia farei isso sistematicamente, é que os médicos nunca trabalharam tanto neste país como em 74, 75, e a maioria era voluntário, e a maioria era voluntário, porque as pessoas estavam nos hospitais de manhã à noite, 24 horas por dia, a construir o Serviço Nacional de Saúde, com uma dedicação incrível. Claro que a dedicação incrível não vive sem incentivos salariados, nós, aliás, vivemos num país onde é fácil explicá-lo, se me permitem esta brincadeira política, cada vez que um governo quer fazer um trabalho sério, garante um salário com 4 ou 5 dígitos à pessoa que chama. Portanto, é o governo de próprio admitir que no meio da dedicação à causa, seja ela de esquerda ou de direita, tem que haver incentivo salarial. E os nossos salários médicos são um incentivo à promiscuidade pública e privada, não são um incentivo a um serviço integrado e universal de saúde, porque nós temos salários obsceno. Aliás, eu posso, não sei se posso fazer a brincadeira com o Michael, que é eu levantar-se e eu dizer-lhe quanto é que ganha um médico em início de carreira e nós vermos a reação física dele, que é a reação de qualquer estrangeiro, quando nós estamos em conferências internacionais. Eu vou já terminar, referindo que, do nosso ponto de vista, a reversibilidade, a estrutura dos hospitais S.A., E.P.E. não permite reverter este caminho. Não é possível fazê-lo sem isso, sem essa reversão. A questão da remuneração e da exclusividade são questões absolutamente centrais. Estou só a falar de parte delas, obviamente. E a questão da gestão democrática, do controle democrático é também essencial. Dizer-vos que, hoje, como em 1961, a defesa de uma carreira médica digna é a garantia de um Serviço Nacional de Saúde de todos os portugueses. Talvez, e dirijo-me sobretudo não à sala, mas a quem gostava. É lá em casa. As poucas resistências ao pensamento único, estas políticas devastadoras, são sempre maltratadas como corporativas, privilégios. É fácil dizer que é um privilégio ganhar 1.300 euros num país onde 600 mil ganham o ordem mínimo. Mas o privilégio não é ganhar 1.300 euros, é a vergonha, no médio, ganhar 1.300 euros. O inaceitável, a miséria absoluta, é ganhar o ordenado mínimo. Que, como vocês sabem, é pago também por quem ganha 1.300 euros, porque ninguém fica com os tais 530 euros. Tudo isso é suportado depois através de transferências da Segurança Social, através de múltiplas assistências, porque as pessoas não conseguem duas coisas de salão. Portanto, a luta política organizada dos médicos, seja através legítima da sua ordem, das suas ordens profissionais, da participação de utentes, enfermeiros, outros profissionais de saúde, etc., ela não pode sistematicamente ser vista como uma luta corporativa. Primeiro, por uma razão. Eu, durante muitos anos, como historiadora do trabalho, ouvia-se argumento. Os médicos são corporativos, os estivadores são corporativos. E eu... Mas o que é que isso quer dizer? Corporativos? Quer dizer que estão a defender as suas condições laborais? Mas há algum problema nisso? O problema é de quem não defende as condições laborais. Quer dizer, o primeiro instinto do setor profissional, e é para isso que as pessoas se organizam, esses sindicatos que durante 48 anos foram em lugar, é a defender as suas condições laborais. Isso é absolutamente justo. Há lutas destas, confeto que nunca conheci nenhuma, conheci, estudei, que são incompatíveis com o interesse geral da população, da maioria da população. Ora, no caso dos médicos, isso não é verdade. Porque a defesa de uma carreira médica é absolutamente essencial para a existência de um Serviço Nacional de Saúde. E não há Serviço Nacional de Saúde sem a defesa de uma carreira médica. E todos nós nesta sala sabemos, e é tão importante que quem está lá em casa saiba, que não existe essa ideia de que nós vamos ter uma saúde de pobres para pobres e uma saúde média para setores médicos. Porque eu estive há pouco tempo no Brasil, há uns meses, já foi o ano passado, e perguntei como é que era para fazer um seguro de saúde. No Brasil, que tem 200 milhões, e tem, enfim, apesar do imenso número de pobres, muito mais ricos do que Portugal, e muito mais setores médios do que Portugal. E disseram, não é possível. Porque no Brasil já não se fazem seguros de saúde privados individuais. Não compensa. Não é lucrativo. Portanto, só há seguros empresariais ou as pessoas ficam com um serviço de saúde, que é o SUS, o Serviço Único de Saúde, como eles dizem bem, sucateado. É, aliás, eu uma vez entrei em um daqueles hospitais, e se eu me assustaria com uma enfermeira de robô, fiquei logo com o efeito placebo ao contrário. Pensei, se eu entrei daqui doente, vou já morrer, só adorar para o hospital. Ou seja, a tendência de privatização da saúde, de erosão do Serviço Nacional de Saúde, não é a isto que eu quero abertar. Pensar que os setores médios vão passar pelos pinos da chuva. Primeiro porque quando cai o salário no setor público, ele cai tendencialmente no setor privado para os membros. Haverá sempre uma ou duas ou três exceções. Mas isso é como os modelos e os futebolistas. Há alguns que ganham os quantos milhões, e a esmagadora maioria não. A tendência não é essa. A tendência para a queda, o setor público é o setor regulador da massa salarial. Nos nossos países e nos outros. Isso também é referido no National Health Service, aqui na tradução que fazemos dos nossos clientes. A segunda é que os seguros de saúde vão deixar de atuar nestes setores. E, portanto, o que nós vamos ter é a situação do Brasil, ou a situação da Grécia, em que aos desempregados, às poupações de baixo rendimento, não vai restar a possibilidade de fazer um seguro privado de saúde, e não vai restar um serviço público de saúde digno. E nós voltamos a ter uma saúde pobre para pobres, que serão a esmagadora maioria. É, portanto, com esta mensagem que eu deixo, agradecendo mais uma vez a confiança científica que o Dr. Jair Mendes colocou em nós e dizer que foi um imenso prazer ter contribuído para este trabalho. e obrigado a vocês do coração por construiram o Serviço Nacional de Saúde e espero que tenham força política, se agora já está do vosso lado, para manter quer as vossas carreiras, quer o Serviço Nacional de Saúde, porque somos nós, os 10 milhões de portugueses, que vamos usufruir dessa reivindicação absolutamente essencial, que é uma carreira médica digna. Obrigada pela vossa oportunidade. Obrigada. Obrigada.